Começa agora a Semana do Consumidor da Amazon e nesse vídeo você vai saber todos os detalhes dessa promoção, principalmente pra gente que curte quadrinhos. Então vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço! Bem pessoal, antes de mais nada eu vou deixar todas as listas, os cupons, etc, aqui embaixo na descrição do vídeo. Então caso você for fazer alguma compra na Amazon, de qualquer coisa galera, desde sabonete até um videogame, qualquer coisa, eu vou pedir aí ajuda de todo mundo aqui inscrito no canal que compre por esses links aí do Gakizaço. Qualquer link que você acessar aqui embaixo e fazer sua compra, você ajuda muito aqui o canal. Só tenho a agradecer a todo mundo, ó. Tenho aqui uma colinha, vamos lá, vou explicar certinho pra você ficar por dentro dessa promoção. Começou nessa Semana do Consumidor, ela vai até o dia 18 e eles prometem até 60% no site todo, né? E eu vou deixar aqui embaixo, primeiro, uma lista com todos os quadrinhos em promoção. Tá legal? Essa lista é importante pra todo mundo. A segunda lista que é bem importante também, pessoal, é uma lista exclusiva que eu fiz dentro do site da Amazon. Então eu selecionei alguns quadrinhos e tô jogando naquela lista. São quadrinhos que eu considero importantes, que o desconto vale a pena, então vai tá aqui a lista exclusiva do Gakizaço. E ao decorrer dos dias, eu vou sempre atualizando essa lista. Então é bom vocês entrarem aí nos próximos dias pra ver que sempre eu vou colocar quadrinhos novos lá. Ao decorrer dos dias vão entrar novos quadrinhos, então eu vou jogando lá. Então fique de olho nessa lista exclusiva do Gakizaço, essa lista é bem legal. E olha, tá rolando uma promoção na Amazon que é o Compre 3 Produtos e além dessas promoções, né, vocês ganham mais 20% no produto de menor valor. Então já é um descontinho que ajuda, né, na hora de você finalizar o seu produto. Agora eu vou deixar um link geral com todos esses produtos, mas é uma lista gigante. Pra falar a verdade pra vocês, a grande maioria dos quadrinhos que eu tô vendo aqui, eles entram nessa promoção. Então quando você entra num produto que você quer, você vai ver lá na descrição dele, ele vai tá lá, esse produto participa do Compre 3, ganha 20%. Então é uma lista gigante. Então eu vou deixar também aqui embaixo essa lista geral, né. Eu vou deixar também o link da Semana do Consumidor, de todas as ofertas da Amazon, né, não só de quadrinhos, que isso também é importante. Tem uma lista também de produtos importados, pra quem curte esses produtos geeks, quadrinhos e outras coisas importadas, vai tá aqui. E tem também um cupom especial que você usa no app, que você ganha 20 reais na sua primeira compra, né, acima de 50 reais. Eu acho que é difícil, porque a maioria aqui já comprou na Amazon. E tem também um aqui, ó, pra quem é Prime, né, você ganha 30 off, né, 30 reais, pra membros Primes em compra acima de 90 no app. Então é isso, pessoal, ó, fique de olho, principalmente, aliás, eu vou deixar essa lista aí no topo, essa minha lista exclusiva do HQZ, vou deixar no topo aqui da descrição do vídeo. Já desce e acessa essa lista, que eu vou colocar aí, vou selecionar ao longo dos dias uma lista gigante de só quadrinhos que valem a pena. E se você também quiser ficar por dentro dessas ofertas que se esgotam rápido, lembrando que tem muitos quadrinhos que vão esgotar rápido, então entre no nosso grupo oficial de promoção no Telegram, que o convite vai estar aqui embaixo, é gratuito, você não paga nada. Então eu sempre vou estar lá postando as promoções em primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, boas compras, eu vou selecionar mais quadrinhos, vou fazer minhas compras, e bora ali, galera, não esqueça de se inscrever no canal do HQZ, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você pretende comprar dessas promoções, e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho